E aí, beleza? Tudo bom? Beleza. Qual teu nome? Felipe. Que personagem? Israel do LOL. Fala um pouquinho dele pra mim. Ah, o Israel é um personagem, um personagem de poder de pelo irmão. Onde ele odeia os noxianos lá. E quando ele estava realizando a habilidade dele. O personagem é seu. Bacana. Montagem da roupa, acessórios. Como é que você montou? Eu e o Andy Valentim. Atelier Lock. Só procurar lá no Facebook, acho que tudo dentro por ele. Bacana. Já fez outros cosplays? Tchau. Glowt, Dante does my cry. Vou fazer o Dante do Zicano agora. Kiba, Shino, Kagashi, Itibo. Ah, eu fiz outros facinhos. Bacana. Contato de internet, Facebook. Dante Felipe. Bacana. Fazia uma paixão.